Vamos começar agora a nossa conversa, o nosso bate-papo com a Iris. Eu sou a Rita e a Helena, pode se apresentar? Helena e a Ara, eu tenho 9 anos. E você, eu vou ser apresentadora convidada da minha mãe, nesse caso, né? Sim. Como é que é o seu nome? Onde você mora? Meu nome é Iris, eu tenho 4 anos. A gente está aqui com a Iris, entrevistando ela pessoalmente, porque ela está fazendo a quarentena conosco, todo mundo junto. Então, ela é a nossa primeira convidada para o nosso bate-papo sobre esse momento. De coronavírus. E que ele é chato. Por favor, estrelinha do céu, tira essa coisa agora, assim, agora. Senão, eu vou te dar uma palmada no coronavírus. Vai dar uma palmada no coronavírus? Vai. Por que? Porque ele está chato. É? Sim. O que ele está fazendo de chato? Ah, é pegar as pessoas, né? E fazer o que com as pessoas? Ah, deixar muito dodói. Ah, isso não é legal, né? Não. Vamos dizer para o coronavírus, então? Show, coronavírus? Aí você não vai ao lugar, vai lá para o País da Maravilha, que aí você vai viver. Você e o mosquito também. Você vai lá para esse país incomodar essa coisa, tá bom? Tchau. Será que o coronavírus chora? Se ele chorar. E aí? Se ele chorar, o que a gente vai dizer para ele? Ah, não. Eu não vou dar uma dica para ele parar. Você também? Eu também não vou dar, não. Não, ele vai ficar chorando, né? Não, eu vou dizer assim, vai lá para aquele outro lugar, que lá você vai encontrar amiguinhos. E vai brincar lá com seus amiguinhos. Chega de pegar as pessoas. Chega, tá chato. Onde você mora? Eu moro ali no Brasil. No Brasil? O Brasil é aqui pertinho? Ali, ó. Como é que é o nome do seu bairro, Iris? Eu não sei. Campeste. Ai, Campeste. Campeste em Florianópolis. Sim. Isso. Você gosta de morar aqui? Gosto. O que tem de legal de morar aqui no Campeste? Ah, tem, tem. Ah, tem umas flores. E... Eu tenho pé de abacaxi. Tem pé de abacaxi? Tem pé de abacaxi? Sim. Que legal. E você? O que que eu gosto de morar aqui? Sim. Que tem bastante árvore, que tem bastante verde, que tem crianças, bastante crianças por perto. Bastante não, mas tem duas crianças muito legais. Tem o look. Ah, tem o look também, né? É... Eu gosto que eu tenho bons vizinhos, né? Quantos? Quantos? Muitos vizinhos aqui. E eu gosto que aqui tem... Eu moro com a minha filha, que é a Helena, né? E com o Kurt. E você? Eu gosto de morar com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó e com a minha tia. Eu tenho duas. Duas tias? Como é que é o nome delas? Uma Rose e uma tia Jana. Você brinca bastante com elas? Sim. Ah, não. Só às vezes. Com quem você mais brinca? Com a Helena. Como é que é brincar com a Helena? É legal, né? É. Bem legal. É. O que que você acha que vai, tipo, mudar em você quando sair da quarentena, assim? Eu vou dormir na minha avó, brincar com meus amigos e divertir o dia. Divertir o dia? Sim. Que delícia. E agora na quarentena, o que que você tá fazendo? Tô brincando com a minha amiga Heleninha. E tá legal? Tá. Do que que vocês brincam? Não, de que que você fez? Comida? Sabe? Lá na minha casa, de almoço, sabe o que tinha? É. Macarrão. É? Você também fez? Que bolo? Que bolo que você fez lá na sua casa? De mel. De mel? Hum, delícia. Passa. Olha a borboletinha voando lá em cima. Uh! Oi, mamãe, bonitinha. Que muita criança tá com coronavírus. É mesmo? E quem mais que tá com coronavírus? Muita criança. Muita criança? Adulto, não? Não. Os vovozinhos? É? Deve tá. Deve tá? E você tem medo disso? Não. Eu acho que eu não quero pegar esse coronavírus. Por quê? Porque é chato. O que que ele faz com a gente? Ele deixa a gente bem, 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 bem doente. Então o que que você faz pra não pegar coronavírus? Eu só passei um pouquinho e já volto pra casa. E quando você chega em casa, você? Lava a mão. Quando a gente tá de quarentena... O quê? O que que significa tá de quarentena? Eu não sei. Você não sabe? E você? É meio que... Quando você tá de quarentena, é meio que 40 dias que você fica em casa. Quarentena vem de 40. 40 dias que a gente fica em casa por causa de uma doença. Então a gente tá ficando de quarentena por causa do coronavírus. Entendeu? E o que que mudou quando você começou a ficar em casa? Pra você. O que que mudou? A gente arrumeu meu quarto. Eu balancei de novo. Eu não sei mais de ninguém. Você tá brincando nessa quarentena? Com a... Com a... Com a... É legal isso? Sim. Quem já vem que eu tenho uma amiguinha que pode brincar comigo. Né? É. E quem não tem amiguinha, não posso. Só tem que ficar em casa. Mas eu tenho uma amiguinha. Que sorte, né, Iris? Uhum. Do que que vocês duas gostam de brincar juntas? De que você? A gente gosta de brincar de esconde-esconde, né? É. E você? A gente gosta de brincar de... De mamãe e filhinha, às vezes? Sim. Mas a gente já brincou muito. É. Daí já cansou de brincar de mamãe e filhinha. A gente gosta de brincar, às vezes, de irmãs. Né? Às vezes, de esconde-esconde. De pega-pega? Eu nunca brinquei. Não? Nem aquele dia que a gente tava brincando, aquele... Ontem? Sim. Não, é que você tinha... Sabe aquele que você tinha? Ah, pique-esconde. Sim. A gente brincou de pique-esconde. Helena, vamos brincar de esconde-esconde, depois de fazer isso. Daqui um pouquinho a gente vai brincar, tá? Oi, Iris. Quando veio a quarentena, quando você começou a ficar em casa, o que mudou na sua casa? Antes os seus pais ficavam em casa? Bastante ou não? Não. Ele ia fazer a reunião dele do amor com o casinho. Ah, não, a abelha! E a mamãe? E a minha mãe saía pra trabalhar. E agora? E agora eu estou ficando em casa. E tá legal assim? Tá. O que que tem de legal nisso? Eu gosto de ficar com a mamãezinha e fazer bolo. Hum! Isso é legal. Isso é legal? Sim. Ficar mais com a mamãe daí? Uhum. Tô sentindo mais um pingo. Também tô sentindo uns pingos. Eu não sei se tá chovendo mesmo. Eu acho que essa árvore chora. Será? Será? Meu Deus, parece que tá chovendo mesmo. Não é da árvore, não. Não é da árvore. Tá chovendo mesmo? Tá chovendo mesmo. Porque eu não tô embaixo da árvore e tá chovendo em mim. Aham. Mas tá gostoso. É uma chuvisquinha refrescante. Tá gostoso? Daqui a pouco vem um pingo gigante. E aí, Helena, pra você, o que mudou na sua vida desde que começou a quarentena? Eu não fui mais pra escola. Eu não comecei a não ver mais meus amigos. Não sei, ficar mais em casa, assim. Porque minha prima que vinha aqui todo dia, agora ela não vem mais. Por causa do coronavírus. Pois. Você vai convidar ela, né? Vou. E aí, agora, como vai ser meu aniversário? Daí, eu não sei como vai ser, né? Porque vai ser meu aniversário de quarentena. Meu aniversário também tá de quarentena. Com a linda Páscoa tá de quarentena, né, Iris? E ele vai vir mesmo assim de quarentena. Ele vem? Sim. Uau, ele não tem que cuidar de lavar a mãozinha dele antes de chegar em casa? Sim. Tomar um banhozinho, tirar a roupa suja da rua? Sim. Aí ele vem... Vamos botar um presentinho, tá? Tá, tá, tá? Tá, tá bom, tá. Vou botar um presentinho e vou embora com a minha Zezinho, pulando. Agora, aí, quando ela acordar, eu acho que ela vai adorar esse presente. Esse presente, ó, um macacão. É mesmo? Ele vai trazer um macacão pra você? Eu não sei se ele vai fazer... Não, na verdade, ele vai trazer, sabe o quê? Ahn... Um ovo colorido. Uh-oh-oh! O que mais você faz enquanto tá de quarentena? Eu faço bolo. Bolo de quem? Bolo de... Deixa eu pensar. Eu vou fazer... Faço até leitinho. E qual é a coisa mais difícil, Iris, de ficar tanto tempo em casa? É de arrumar as coisas. É mesmo? Isso é difícil? Sim. Mas não é bom organizar a casa? É. É? É difícil não ver os amigos. É difícil não ver os amigos. É difícil não ver os amigos. Ahn... Isso é verdade. Eu também acho. É. E não ver a vovó. E não ver o vovô. É. A saudade do meu vovô e da minha avó. É. E qual é a coisa mais legal de ficar tanto tempo em casa? É... De brincar com a Eleninha. Vururura. Vururura. Você tá apaixonada pela Elenina, né? Uh-huh. É que eu amo a Elenina. É. A Elenina também por você. Gostar de mim. E o que que... O que que você dá dicas, assim, pras pessoas... É... Pras crianças e pras outras pessoas... É... Não pegarem coronavírus. Tá. Lavar a mão. Botar a máscara. E... Pra passear... Bota a máscara... E vem passear. Tá. Aí... Lava a mão quando chegar em casa. E toma banho. E relaxa e dorme. E qual é a primeira coisa que você quer fazer quando acabar a quarentena? Ir na festa junina. Oh-oh-oh. É isso que eu quero fazer. Ir na festa junina. Eu não sei se vai ser junho ainda pra ir na festa junina. Uh-oh. A gente faz uma festa junina em casa. Se não der, né? Mesmo assim, o coelhinho da Páscoa vai vir com esse coronavírus. Vai vir? Será danado? Então vamos agradecer a Iris, né, Helena? Uh-huh. Ô, Iris. Que? Foi legal ser entrevistada? Foi. Você gostou? Gostei. Do que que você gostou? De, 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 de ficar batendo o parco com a Helena. E Helena, você? Eu gostei de tudo, né? É? Foi fácil? Foi bem, gostei de tudo. Foi bem fácil. Que bom. E você fala muito bem, Iris. Obrigada por topar essa conversa. E parabéns, você é muito inteligente. Tá bom. E muito divertido. Tá bom. Tá bom. Então a gente se despede aqui da nossa primeira entrevista de crianças em época de coronavírus. A Iris é uma criança pequena, ela tem 4 anos de idade e muita inteligência e muita imaginação. Sim. Né, Iris? Uhum. E muita brincadeira na cabeça. E um corpitcho. Hã? Eu adoro. É Helena. Helena é minha melhor amiga do mundo. Taca aqui. Assim, ó. Assim, bate a outra mão na mão da minha mãe. Ok. E eu mato o mosquito. Bate aqui. Para, coronavírus. E eu mato o mosquito. E eu mato o mosquito. O que é isso?